Fala rapaziada, saudações rubro-negras, pra Melino rubro-negro na área. Comigo você já sabe, é na lata galera. Segue o líder, segue o líder, se inscreve aí no canal, afunda o dedo no like e vem com a gente. Temos aí muitas novidades pra vocês, novidades sobre Ponta no Mengão, ídolo voltando galera. E novidades também aí, tudo sobre o que aconteceu nesse domingo de futebol, nesse domingo de baile na favela, domingo de baile no Maracanã. Se inscreve aí galera, deixa o seu like, seu like é muito importante, ajuda demais no engajamento do nosso canal galera. É o favelino rubro-negro galera, tamo junto, vambora, vamos pra cima. Falar primeiro aí desse jogão de bola, Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. Flamengo aí com um time misto, o Tite poupou alguns jogadores que vinham jogando por mais tempo, e que vinham tendo aí algum tipo de estafa física, algum tipo de cansaço físico. Acabaram sendo poupados e o Flamengo enfrentou o Atlético Goianiense em casa com um time misto. O Dela Cruz fora, a zaga toda fora, jogou Davi Luiz e jogou o Léo Ortiz. No gol jogou o Matheus Cunha, não jogou o Rossi. No ataque foi Pedro Cebolinha e Luiz Araújo, o Dela Cruz também ficou fora, o Pulgar tava jogando, o Arrascaeta jogou, o Pedro jogou. Mas um time ali meio misto e no segundo tempo tivemos ainda também algumas alterações. O Flamengo não conseguiu ser tão dominante o jogo todo, mas dominou as principais partes da partida. teve maior posse de bola, teve maiores chutes a gol, e fez 1x0 logo no primeiro tempo, ao meado do primeiro tempo, com o Pedro no majestoso passe do Arrascaeta. Pra mim o melhor em campo, com um passe pro gol e um gol no segundo tempo. A Arrascaeta pra mim foi o craque do jogo. E no segundo tempo, no final do primeiro tempo, tivemos aí uma tentativa do Atlético-Goianiense de empatar o jogo, um socozinho em cima do Flamengo. Terminou o primeiro tempo assim, começou o segundo tempo assim também. O Atlético-Goianiense veio com tudo pra dentro, tentando empatar o jogo, mas acabou tomando. No ataque do Flamengo, elaborado ali por Gerson, que acha o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas cruza na medida pra Arrascaeta de primeira botar pra dentro do gol. Flamengo 2x0 em cima do Atlético-Goianiense. Esse foi o resultado da partida, que faz o Flamengo retomar a liderança e com um jogo a menos. O Flamengo tem o mesmo número de pontos do Botafogo, 40 pontos, só que soma um jogo a menos e soma também maior saldo de gols. Somos o melhor ataque da competição. Pedro chegou aí aos 30 gols no ano. Então é isso, galera. E a gente volta à liderança, segue o líder. Que essa liderança não escape da gente agora nunca mais. E que a gente vai até o final do campeonato com essa liderança. Essa é só o começo do segundo turno. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem Copa do Brasil. Primeiro jogo das oitavas. Flamengo e Palmeiras direto do Maracanã a partir das 20h da noite. E uma novidade aí. Apuramos tudo nesse fim de semana, nesse domingo, pra trazer hoje pra vocês. O robozinho pode estar voltando. Michael. Parece que já teria sido comunicado ao seu staff que o Aulau facilitaria a sua saída após lá a Copa Saudita. Que o Aulau vai disputar a semifinal da Copa Saudita já nessa semana agora. Então, o Michael teria ficado chateado, né? Porque ele sairia do time pra dar lugar ao Neymar. Que precisa sair um estrangeiro pra entrar no Neymar, pro Neymar poder ser escrito. E o Aulau parece que escolheu tirar o Michael. E, de tão chateado que ele ficou, ele estaria disposto a ele próprio rescindir com o Aulau. Pra poder ele escolher pra que time voltaria no Brasil. E estaria disposto também a voltar aí o quanto antes pro Brasil. E todos nós sabemos, quando se fala a volta de Michael ao Brasil, ele tem um acordo lá com o Marcos Braz de que quando voltasse ao Brasil, a prioridade dele seria o Mengão. Então, aí a torcida já ficou empolvorosa com a expectativa aí da volta do Michael, que pode acontecer aí antes ainda do final dessa janela. Pode sim voltar ao Brasil e voltar ao Mengão. Michael tá voltando, galera. Eu acredito, eu acredito. E seria aí o ponta que o Tite tá pedindo, né? O Michael tanto pode jogar na ponta direita, como pode jogar na ponta esquerda. Seria o ponta aí que o Tite tá pedindo. O robozinho Michael. Saudações rubro-negras, galera. Pravelino rubro-negro na área. Comigo, você já sabe, é na lata. Se inscreve aí no canal, afunda o dedo no like e vem comigo, galera. Valeu, saudações.